E aí Fechando muitos treinamentos para não dar vez aos adversários, né? O mistério, né? Ainda mais em semana de Bavia, imagine! Foi o que aconteceu ontem lá no Vitória, mas o grande craque do time, o grande destaque atualmente do Vitória, o Neilton, conversou com a imprensa, falou sobre os cuidados que o time deve ter no Bavia. Eduardo Oliveira estava lá e traz as notícias rubro-negras para a gente. O treino dessa quinta-feira, que foi fechado, foi o mais longo da semana. Treinamento para acertar os erros e também estudar o Bahia. O Bahia tem um contra-ataque rápido, meio de campo que sai bem para o jogo, então acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Acho que os volantes dele chegam bastante na área, os dois pontos são rápidos, então acho que isso preocupa bastante. Lições aprendidas por quem redescobriu a boa fase aqui na Bahia. Em 2018, Neilton já marcou 13 gols. Nenhum jogador entre os times da Série A fez tantos gols esse ano. Trabalho, foco, né? A pré-temporada foi bem feita, vim focado para fazer um grande ano e ajudar o Vitória. Acho que isso que vem sendo essencial, né? Neilton é uma das armas principais de Wagner Mancini para as finais do campeonato. A única dúvida que o time ainda tinha era a condição física de Fernando Miguel. Mas como ele vem treinando normalmente, deve ser titular domingo. Uma partida que pode marcar o início do primeiro título de Neilton com a camisa do Leão. Espero manter essa fase nesses dois últimos jogos aí do Campeonato Baiano. Esse cara pode ser o diferencial do Vitória nos dois jogos, né? Ele tem sido durante a temporada, é o artilheiro do Brasil, um dos jogadores mais importantes nesse momento, nesse começo de temporada no futebol brasileiro. Agora, Thaí, que eu tenho certeza que você, quando é convidada para ir na casa dos outros, é super educada, super agradável, né? Mas o Vitória não vai ser assim, não, viu? Não vai, não? Não vai, não. Primeiro jogo é na Fonte Nova. Wagner Mancini deve colocar o time em cima. É um time muito veloz, com muita movimentação de jogadores, principalmente do meio de campo e do ataque. Ele só precisa acertar a defesa, a retaguarda. Vou colocar aqui a provável escalação do Vitória. Claro que a gente ainda não tem os 11 titulares, mas não deve mudar muita coisa desse 11 inicial aqui. Inclusive, o Fernando Miguel está aqui como goleiro desse jogo, como Eduardo Oliveira falou na reportagem, ele pode ser titular no Clássico, vai depender do aval do departamento médico. Lucas deve ser o lateral direito, com o Alisson Maia e Ramon na zaga, e Pedro Botelho na esquerda. William Correia e Felipe Souto, os dois volantes. Nixon, aberto pela direita. Juninho, aberto pela esquerda, com Neilton e Jonatas Belusso lá na frente, né? Esse é o provável time, esse é o time que vem jogando, o time que está entrosado. A gente lembra que muitos jogadores estão suspensos, no caso do Canu, do Denilson, do Rainer, do Iago. Mas que podem voltar no segundo Bavi. Podem voltar no segundo Bavi, vão ser jogados no dia 6, que é a sexta-feira, né? Exatamente. Antivéspera do Clássico decisivo, lá no Barradão. Então, para esse jogo, Wagner Mancini, como a gente tem falado, vai ter que mexer com as peças que ele tem, vai ter que montar o elenco do jeito que está. Inclusive, esse time do Vitória vem jogando bem, né? Com o Felipe solto, voltou a ganhar a vaga de titular. Com o Brian machucado, Pedro Botelho encaixou ali na lateral esquerda. Não é uma sumidade na marcação, inclusive o último gol foi uma falha defensiva individual dele. Mas é um jogador que vem cumprindo bem o papel. Inclusive, quando vai ao ataque, já fez gol de cabeça. Eu acho que a gente vai ter, no fim das contas, Thiago, dois grandes clássicos. Dois belos clássicos, porque a violência do primeiro jogo, isso a gente tira como exemplo do ano passado, que também teve confusão, teve briga. Depois daquela briga na Fonte Nova 2017, os dois clássicos foram de paz. Então, a expectativa que eu tenho, pelo menos, que eu tenho visto pelos comportamentos nas entrevistas coletivas e tudo mais, apesar das provocações nas redes sociais, isso a gente deixa para lá, que a gente vai ter dois grandes clássicos com dois times engajados. O Bahia numa crescente e o Vitória já num nível que o Bahia conseguiu alcançar. Então, bola rolando e muita bola na rede. Provocação em rede social tem que ser para torcedor e não para jogador. Pois é, é aquela diversão criançada na escola, que fica gozando coleguinha, pessoal na rua, o colega lá de trabalho e tudo mais. E, além de tudo, provocação saudável, sem agressão verbal, muito menos física. Olha, o torcedor tricolou, não perdeu tempo, já foi comprar o ingresso para esse primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano. Muita movimentação na Arena Fontenova. Já são 30 mil ingressos vendidos. Sempre lembrando que nesse primeiro Bavi só teremos torcida do Bahia na Arena Fontenova. E no dia 8, apenas rubro-negros no Barradão. E no dia 8, apenas rubro-negros no Barradão.